Aí galera, ó, Remodo, Mengão, Flamengo aqui no principal foi campeão, lá no fundo lá, o Cristo Redentor, ó, espetáculo aí, ó, pra quem não conhece, olha aqui, ó, isso aqui é Flamengo, ó, tá vendo lá do outro lado lá, ó, lá do outro lado lá, galera, ó, tá lá que a gente vai agora, pensa que a gente vai ter que atravessar a rua, não, isso aqui é outro patamar, meu filho, olha aqui, ó, tá aí, ó, porque Memorial Week, é, Guilherme Augusto, tá aí, ó, estátua show de bola aí depois pra vocês verem aí, ó, agora vamos fazer aqui uma coisa maneira aqui pra vocês, atravessar aqui, atravessar a rua, tá, a gente vai literalmente atravessar a rua, aqui é a bandeira do Mengão, Rio de Janeiro e da Seleção Brasileira, aí a gente vai atravessar aqui, olha aí, ó, espetáculo, hein, passando por baixo, tá, da rua, estou passando aqui embaixo da rua nesse momento aqui, ó, Espetáculo aí, ó, quantos? Aqui, meu amigo, é outro patamado aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Aqui, ó, acabei de atravessar a rua, tá lá o fundo, lá da, acabei de atravessar a rua aqui, agora vou subir aqui a escada aqui, ó, onde o pessoal guarda aqui os seus, seus pertences, E aí eu vou subir aqui, pra adentrar a nossa instituição maravilhosa, que é o clube de regatas Flamengo, vai pra cima deles, Mengão, ó, ó, É um passeio, né, gente, olha isso, aí, ó, onde eu saí, tá vendo? Atravessei tudo, ali é o espaço negro, aquela bandeira ali, é aquela, que é recorte do Mengão e lá onde eu estava, ó, ó, Na onde eu estava Vai, vou dar uma pausa aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu volto Só um minutinho Aqui, ó Entrada aqui do clube de regatas Fazer aqui uma tomadinha rapidinha aqui, tá, gente? Aqui, ó Seguranças Vamos subir aqui Pessoal tirando foto Claro, tirando foto É uma imagem do nosso zíper A menina ia se divertindo com ele Não tem como, né, cara? Em princípio Olha isso Estátua do nosso Hidro zíper Nossa entidade aí, ó Nunes Aí a gente passou o primeiro aí atrás Aqui, ó Moser Gusto do Moser Marinho Esse aqui é o mais novo, tá, gente? Gusto mais novo Marinho Nosso goleirão Raul E agora, quem? Esse aqui é, ó Urubão e Urubinho As crianças Pra tirar fotos aí E aqui o nosso Lateral Leandro Peixe-frido Caralho Olha isso aí Espetáculo Leandro Peixe-frido E aqui Nosso Adilho Adilho, galera Gente, esse cara é um monstro, cara Parece muito simpático Aliás, todos são, né? Mas sempre uma mais do que outra E aqui Andrade Nosso campeão em 2009 Campeão brasileiro aí, ó Campeão de 1981 também E aqui, ó Um espaço onde a pessoa gosta de bater umas fotos E agora o nosso patrono, tá, gente? Aí, ó José Agostinho Pereira Pula E ali tá, ó A família Indo pra onde? Secretaria, meu Então tá aí, ó Isto aqui é a família